O teu status de estudante também já é uma autorização de trabalho aqui na Polônia. Essa parte aqui é muito boa. Olá, olá, pessoal. Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Para quem não me conheça, eu sou a Cintia, eu vivo na Polônia. E hoje vou responder mais uma questão. Vamos lá ver. A questão é a seguinte. Sou brasileira e seus vídeos são muito bons. Poderia dizer como conseguir um visto legal. Essa parte não entendi muito bem. O visto legal, como é ser um visto legal? Não consegui compreender, mas pronto. Quero ir atrás de emprego. Eu posso pedir o visto turístico e tentar arranjar emprego por aí? Abraços. Ok. Esse do visto legal não compreendi muito bem, mas... Tipo, existem, assim, uns três tipos de visto, né? De emprego, de estudante e esse de turista. Né? Três. Agora, assim, do visto legal, não sei. Não entendi muito bem essa parte. Mas tem essas três formas de você vir. Primeira forma de vir como estudante é você primeiro ter que fazer a matrícula aqui em uma das universidades, né? Ou uma das escolas de língua coiso reconhecidas. Então, para a escola de língua, eu aconselho as escolas de língua das universidades públicas. Porque as universidades aqui têm os seus cursos de língua que duram um ano, um ano e meio, dependendo do progresso. Ou da iniciação. Não. Da iniciação. É essa que se fala. Não sei. Tipo, aquele conhecimento da língua que você tem, dependendo dessa base da língua, então o curso pode demorar mais. Mas geralmente é um ano. E isso são as universidades, as universidades que... As universidades públicas têm também escolas de língua que não fazem parte de universidades e tal. Mas é preferível, para pedir o visto, é preferível pedir nessas escolas de língua das universidades públicas. Porque elas são mais do que reconhecidas. Agora, vamos lá. Esse visto de estudante, primeiro você tem que fazer uma inscrição ou na escola de língua ou em uma universidade. Se bem que agora está difícil conseguir o visto usando o documento da escola de língua. É mais o documento da universidade. E para ter um documento da universidade, você tem que falar em inglês, já que você não fala polaco. Mas essa parte aqui do inglês, tipo, você até pode falar em inglês aquele que você aprendeu na rua com os amigos e tal. Mas você não tem um documento para provar. Mas nesse caso não tem nenhum problema. Por quê? Porque as universidades, antes de concluírem o processo de recrutamento dos novos alunos, você pode fazer um teste e nesse teste de inglês, você tem que atingir pelo menos o B2. Se você atingiu o B2, claro, você vai poder fazer a matrícula mesmo sem aquele documento de que você fala o inglês. Exato. Esse é o visto de estudante. É um visto legal. Ok, a escola, depois de você fazer a matrícula, a escola te envia um documento dizendo que você já foi aceito na escola. E se a escola for uma que tenha um prédio de estudante, melhor ainda, porque logo que você faz a inscrição na universidade, automaticamente você pode já solicitar um lugar para ficar no prédio de estudante. E o lugar é realmente garantido porque você já é um estudante desta universidade. Então, fazendo a matrícula numa universidade pública, isso quer dizer que você vai ter já, além do documento da escola, você também vai ter o documento de quê? Da casa. O que já está basicamente em 50% de caminho andado. Ok, para o visto de trabalho, infelizmente você tem que conseguir também primeiro um trabalho, e esse trabalho tem que te enviar um documento dizendo que você foi contratado na empresa deles e tudo mais. E também aí tudo resolvido. O terceiro visto é o visto de turismo. Então, o visto de turismo, vocês já sabem, é basicamente menos do que 90 dias. O visto de turismo é menos de 90 dias. Então, você vai ter basicamente três meses para você se arranjar aqui uma maneira de você ficar no país. porque três meses passam rápido, rápido, rápido. Então, o visto de turismo são de três meses, que é aquele visto Schengen. O máximo são três meses, mas resta saber se vão te dar mesmo esses três meses, né? Podem te dar menos do que isso. Agora, esses são os tais vistos legais, mas não sei se é isso que você estava a se referir. Mas vamos a outra questão que acho que realmente essa aqui é dúvida de muita gente. Quero ir atrás de emprego, eu posso pedir o visto turístico e tentar arranjar o emprego por aí. Olha, geralmente as pessoas que vêm aqui já com essa iniciativa de trabalhar, geralmente já vêm com o trabalho garantido. Então, já vêm com o visto de trabalho. Mas o visto de turismo, olha, é muito difícil você encontrar trabalho com o visto de turismo porque você precisa, para trabalhar aqui na Polônia, infelizmente você precisa de uma autorização de trabalho. E essa autorização de trabalho ou é a empresa que te dá, porque ela já te contratou antes de você estar aqui no país, ou você consegue essa autorização porque você é um estudante universitário daqui da Polônia, ou você também já tem a carta de residência por você ser um estudante daqui da Polônia. E a terceira opção é você pedir essa autorização de trabalho. Mas, tenho um porém, não faço ideia se eles concedem essa autorização de trabalho para quem tem um visto de turismo. Essa autorização de trabalho você pode pedir no escritor de imigração, só que geralmente quem pede essa autorização de trabalho é quem já está estudando aqui, está à espera da carta de residência, ou é quem está estudando aqui, mas em meio período, e já tem a carta de residência, mas está estudando em meio período. Quem fez a inscrição na universidade em meio período e deu entrada na carta de residência com o documento da universidade, dizendo que ele só estuda a meio período na universidade porque vai trabalhar, a carta não vem com autorização de trabalho. Então, esses estudantes terão que pedir autorização de trabalho no escritor de imigração ou conseguir uma empresa de boa fé que aceite te contratar e depois aceite tratar esses documentos por você. o que é raro, o que é raro. De preferência, você já chegar lá todo documentado na empresa do que você chegar sem nenhum documento e eles têm que tratar tudo por você. Inclusive, uma das primeiras perguntas no momento do recrutamento é se você tem a permissão de trabalhar aqui na Polônia. Essa questão nunca falta. Quando estão a fazer uma entrevista de emprego ou te dão uma proposta de emprego, sempre tem essa pergunta. Você tem autorização de trabalhar aqui na Polônia? Então, sim ou não. Se você for ter o visto apenas de turismo, são apenas três meses. Então, você tem que se movimentar rápido. Você pode encontrar um trabalho assim, não convencional, não sei como dizer isso, mas tipo, não nas empresas assim internacionais, por exemplo e tal. Você pode encontrar emprego nesses armazéns, nos armazéns, nas lojas de supermercado, mas apenas na área de armazenamento, de empacotamento, ou como ajudante de cozinha. Esses trabalhos assim, ou trabalhar em quiosques e tal. Por quê? Porque, na maioria das vezes, esses locais, eles te pagam assim na mão. Não pagam assim no banco e tal, porque vão ter que mostrar os documentos todos desse mesmo candidato que está a trabalhar com eles. Então, eles te pagam assim na mão. Tem uns que te pagam diário, tem outros que te pagam semanal, mas te pagam na mão. E se te pagam na mão, dificilmente eles tratam um documento, ou seja, autorização de trabalho para que você trabalhe com eles. Então, o meu conselho é o quê? Se você vai conseguir um visto de turismo, tens apenas três meses. Se esforce falar em inglês, pelo menos B2, logo que chegar aqui na Polônia, é melhor chegar na época assim que começam as inscrições na universidade. Tu faz uma matrícula na universidade, essa matrícula que você fizer na universidade tem que ser em tempo integral. Ou seja, você estudar de segunda a sexta, das 10 às 18, ou das 7 às 14, alguma coisa assim. Mas, às vezes, você vai falar, ai, não, e como é que eu vou trabalhar se eu vou ter que estudar tempo integral? Oh, meu querido. No tempo integral é para quê? Para quando você dar entrada na sua carta de residência, a tua carta de residência vir com a escrita permissão de trabalho. Ou seja, se você tiver aquilo na tua carta de residência, não vai precisar tratar mais nada, é só procurar emprego e estás documentado aqui. Então, para fazer rápido, tens que fazer isso. Logo que chegar, se você fala inglês, melhor ainda, faça uma inscrição numa universidade, faça o testezinho do B2, do inglês, e pedes o documento na escola. Nem que você estudasse um semestre, nem que você estudasse um semestre só mesmo por causa do processo da carta de residência. E depois, você pode se procurar um trabalho e pegar o documento do trabalho e ir lá para o escritor de imigração novamente e tratar-se uma nova carta de residência. Normalmente, te dá um de três anos, mais ou menos. Só que, ai, esse processo de imigração são... É muita coisa para ser explicada, então, num vídeo, não sei se cabe. Mas a questão é essa, com o visto de turismo, dificilmente você encontra um trabalho. E se você encontrar, vai ser esses trabalhos, assim, de meio período, que não tem, basicamente, uma documentação fixa na empresa deles para você. Então, é nesse sentido. Já que a intenção... Se estás a pensar em trabalhar, porque a tua intenção é viver aqui, então, aconselho a você a trazer um dinheiro suficiente para que você possa fazer uma inscrição na universidade. E até quando você faz a inscrição na universidade, a universidade já te dá o documento de que você é estudante. Não precisa esperar a carta de residência sair com aquela escrita autorização de trabalho, porque o teu status de estudante também já é uma autorização de trabalho aqui na Polônia. Essa parte aqui é muito boa. Mas, lembre-se, só os estudantes full time é que estão isentos de ter essa autorização de trabalho. Só os full times. Quem tiver meio período, não vai ter essa autorização de trabalho. Então, não adianta você fazer a inscrição na universidade de meio período para depois ter o documento para procurar emprego. Não vai conseguir porque você não vai ter autorização de trabalho. E sem autorização de trabalho, você não pode trabalhar em nenhuma empresa. Então, é isso. Qualquer coisa vocês depois escrevam, porque essa cena de documentação, de vistos, de carta de residência é um processo bem longo. Então, eu ficaria aqui tanto tempo explicando em um vídeo e ia ficar muito longo. Então, talvez eu um dia faça uma live só mesmo para falarmos sobre essa parte e vocês expõem as suas perguntas e tal sobre o processo de imigração e sobre a carta de residência, vistos, duração e tudo isso. Então, vocês podem expor na live. Esse dia não está a ter muito tempo de fazer live, porque live geralmente são uma hora e tal, duas horas, que eu tenho que ficar em frente do telefone ou do computador para gravar. Então, está muito escasso o tempo, porque estou a terminar de tratar alguns documentos dos meus putos por aqui. Então, já tratei os últimos documentos, estou à espera que saiam para finalizar e estarei até com um pouquinho mais de tempo. Mas, então, é isso. Vamos nos próximos vídeos. Ainda vou gravar mais um, porque tem mais uma dúvida da qual mais do que três pessoas fizeram. Não, esse último vídeo que eu vou fazer, só uma pessoa que fez, mas tem algumas perguntas. Essa pessoa fez, acho que umas seis perguntas ou sete. E pelo menos duas ou três perguntas são constantes. Então, por isso que eu vou fazer um vídeo. Nos vemos no próximo e até mais. Tchau.